Um vereador candidato à reeleição foi morto a tiros durante o comício em Barra, no oeste da Bahia. Olha, além do vereador, um outro homem morreu e uma mulher ficou ferida. O crime foi por volta das 10 horas da noite, durante um comício na praça principal da cidade. Cerca de 300 pessoas estavam no local. Pelo menos 9 tiros foram disparados. O alvo era José Cláudio Carvalho Borges, de 46 anos. O cacau da oficina, como era conhecido, tentava a reeleição como vereador pelo PSDB. Segundo a polícia, dois homens armados foram vistos por testemunhas fugindo em uma moto, que foi abandonada logo depois no rio da cidade. Outras duas pessoas também foram baleadas. Uma mulher atingida de raspão e um gari que morreu no local após ser confundido com José Cláudio. O delegado responsável pelo caso disse que vai ouvir a mulher baleada e outras testemunhas na próxima semana. E trabalha com a hipótese de crime político. Mas também não descarta outras possibilidades, já que na semana passada, um carro roubado foi encontrado dentro da oficina do candidato a vereador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?